Oh, meu Deus, adeus, pelo amor de Deus, eu estou lá dentro já mais de duas horas esperando com você, eu não falei pra você, mas os convidados já chegaram todos, você tinha, eu disse pra você, olhe pro relógio, marque a hora do relógio, pra não atrasar, eu garantei que você nem olhou pro relógio. Rosulia, vamos por a parte, primeiramente você não poderia me encontrar lá dentro, porque eu estou aqui fora, como você pode observar, oh Sérgio, oh Sérgio, esse que você está vendo é mim, segundamente, não adianta olhar o relógio para melhorar as horas, porque cada vez que eu olho para o relógio, ele está marcando uma hora diferente da sua. Comenta bem, e por que que você estava discutindo com a moça, com a menina, por que? Ela, ela rosulou e... O que? Ela atiu para mim, ela não quer deixar eu enterrar, eu falei, eu sou o Beto Roberto, e você, a famosa Kate, aí ela atiu e... Eu apenas disse a ele que eu sou a Rossa. Ela é a... Não, ela é a Rossa, Diego, essa moça aqui está esperando os convidados aqui na porta, ela é a... Não, ela é a recepcionista, mas pera... Não, ele não está na lista dos convidados. Doutor File... Explique a essa... 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 Ela é... El... Explique. A esta... Ela é... Ela é... Não me... Não me irrite. Explique a esta... Ela é... Pittybola... Que famoso não tem nome na lista. Se eu tiver o nome na lista... Osyear-meas, cãs dizem ligando sem parar. Explique-se para esta... Der ele é de sol. Desculpa, eu não levo isso em consideração. É que, de fato, os famosos não precisam... Mas o que é que tem a lista, a lista, as quantidades, o que é que tem os fãs ligando para você? Para, Doutor, não sei se ligar. Se eu não me dar na lista, todos vão poder ver o nome do meu telefone e vão ligarem. Porque não se aplica naturalmente ao Edson. Que Edson? Edson Celulare. Eu sou o Edson, porque eu tenho... Eu sou o Edson, porque eu sou o Edson, porque eu sou o Edson, eu sou o Edson, eu sou o Edson. Interessa que a lista que ela está falando aqui, não é a lista telefônica, para pegar o seu nome e ligar para você, não. É a lista de convidados. Está escrito aqui no... Você não leu o convite? Está aqui no finalzinho. No finalzinho aqui, está escrito aqui. Veja, quatro letinhas. Quatro letinhas de RSVP. Sim, eu não sei o que quer dizer essa palavra. RSVP. RSVP. O Tateídeo foi no dicionário, não tem. Perguntei, o que quer dizer RSVP? Ninguém sabe. Não, 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 não. Isso aqui é Pratejo. É Pratejo. É Pratejo. Responde a Silvia e a Plá. Como é que é? Super Plá. Isso é possível, Plá responder. Eu não sou Silvia nem Plá. Eu sou Roberto Roberto. Júlia, eu sou uma pessoa importante nesse barato todo, pelo seguinte, porque eu sou antigo aqui. Eu sou antigo. A Golobo faz 40 anos. Eu tenho de Golobo, 36. Quando eu entrei pra cá, ela era apenas Golobo. Não tinha o Boa ainda. Ah, não tinha o Boa. Não, ela estava pronta. Entendeu? Olha, o seu nome, senhor da Júlia, está na lista. Então ele pode acompanhá-lo, por favor. Você vai com o meu acompanhante. É, com o meu acompanhante dele. O que? O acompanhante. O que? Você está querendo que Alberto Roberto seja um esmero acompanhante? Fique sabendo que quem acompanha é arroz. É batata pirita. Eu sou Alberto, eu sou um símbolo sexual, um ídolo. Eu tenho um site na internet. Na internet, eu tenho um site. O que? almirobe, arroba, ponto com, ponto com, ponto com, eu tenho um site na internet. Eu vou matar inclusive. Pronto, ela já anotou. Agora vamos entrar, por favor, pra poder começar os espectáculos. Mas é um paciente que deu a sua brinquinha lá na porta com a moça. Chegamos atrasados. Os convidados já estão todos presentes. Todo mundo já sentou. A Júlia, a Júlia, eu estou irritado. Em primeiro lugar, não era necessário colocar meu nome de ilícita nenhuma, eu sou uma pessoa que todo mundo conhece, é um simples por si mesmo e custou para que eu conseguisse isso. Em outro lugar eu sou aborrecido com a televisão, televisão tem feito coisas inacreditáveis, o que por exemplo? Televisão coloca livre numa coisa que a gente está vendo que é ao vivo, isso é um absurdo, absurdo. É uma coisa dessa história bobagem, e aquela discussão que você teve com a moça lá, que nos fez demorar um tempão lá na porta, chegamos atrasados num tempo a lutar.